Olha, os participantes estão aqui hoje, tá? É a segunda turma aqui que tá aqui no estúdio, tá? Eu recebo aqui a Rayane Azambuja, o Eduardo Augusto e também o Jeter Ostenberg. Hoje estarão aqui conosco falando do Projeto Verão, que tem significado na vida deles. Grande, grande Edu. Prazer. Seja bem-vindo aqui, tá? E aí, o próprio? O próprio! O grande Jeter! Gente, sejam bem-vindos aqui. Já desde já, parabéns pela dedicação de todos vocês ao nosso projeto. Que a gente tem o intuito de transformar a vida de vocês, mas através dessa transformação, incentivar pessoas que estão em casa, porque vocês já nos incentivam aqui também. Muitos dos nossos colaboradores já estão começando a praticar mais atividade física por conta dos resultados que estão acontecendo. Agora, quero fazer uma pergunta, começar pela Ray. Como é que foi, Rayane? Ai, gente. Olha só, vai tocar na ferida. Como é que foi passar essa ceia de Natal, do Ano Novo, esse período festivo que a gente come um pouquinho mais, bebe um pouquinho mais, mas sem perder o foco do projeto. Como é que foi pra você? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Então, gente, por que já houve um spoiler aqui, né, do final do ano. É, realmente, confraternização, festa, viagem, férias, acaba que a gente sai um pouco do protocolo, né, do caminho. Mas, tanto antes do recesso e das férias, quanto depois, a Magras e a nutricionista, né, a Carol, ela teve toda a paciência de montar, né, ela fez um protocolo de contenção de danos, assim, de melhores escolhas que você possa fazer. E, assim, é claro que houve os chutados do balde, houve, só que já estão voltando, assim, né, a Nutri nos ajuda com o protocolo detox, pra desinchar, pra passar por essa fase. É normal curtir, só que tem que voltar pro caminho. O foco é esse, né, não tratar a exceção como regra. E aí, a gente tá aí, de novo, no mesmo caminho de sempre. A bem da verdade, gente, olha, tem pessoas, eu acho que é demais, que querem realmente ter o corpo atlético. Você não pode se privar da vida social com seus parentes, com seus amigos, nos momentos festivos. Tem gente que leva marmita com frango pra comer numa festa que vai ter salgadinho. Eu já acho que aí já é demais. Não é o nosso intuito. A gente quer que vocês pratiquem a boa amizade, vivam o amor com a família e as confraternizações fazem parte da vida. Jeter, pra você, como é que foi esse período de Natal, Ano Novo, sem sair do foco? O meu foi altamente tranquilo. E tanto é que quando eu cheguei na Magras, depois do Ano Novo ali, pra fazer o... Pra gente ver como que foi, né, eu consegui reduzir. Eu emagreci. Eu cheguei a emagrecer. Só as medidas ali, por conta do inchaço mesmo ali, aí não teve jeito, né. Aí a gente teve que ver. Mas, no geral, foi altamente dentro do programado. Agora é você, Eduardo. Eduardo, como é que foi pra você, cara? Foi tranquilo, graças a Deus. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Novamente, boa tarde a todos que estão assistindo. Foi muito prazeroso ver esse desafio diante do projeto e as orientações que nós recebemos. E fomos preparados pela Magras, pela Nutricionista, porque eles falaram, vai entrar esse período festivo, sabemos como funciona. Então, foi orientado. E o que eles passaram pra nós? Não se priva. Tudo com equilíbrio, se alimente, consome o que você deseja consumir, não passe vontade, porque aqui o intuito é você ter vida saudável. Não significa que você vai ter... Olha o tamanho da papada na sala, tá vendo aí, ó? Olha lá, olha como mudou, olha aí como mudou já. Tá vendo? Aí, ó. Isso é o resultado mesmo do projeto, exatamente. Que é a alimentação, o exercício físico... Impressionante. É um bom sono, né? É um conjunto de fatores. E tudo isso a gente foi todo orientado, né? Maravilha, Eduardo. Legal. Ô, Rai, agora fala pra gente quais são os desafios do dia a dia, ali, a vida, ao trabalho... Exatamente. E a atividade física e a boa alimentação. É um desafio, mas tem que conseguir... Nossa, é demais. Conciliar tudo isso requer um grande esforço. Mas é o que a gente conversa, tanto com os profissionais de educação do SESC, né, que tá lá auxiliando, quanto no Magras, que nem sempre você vai estar motivado todos os dias. Mas você tem que tratar isso como parte da sua nova rotina, do seu novo hábito. Então, acordar e tomar banho, você tem que entender que exercício físico e a sua alimentação também vai ser cotidiano. Então, assim, precisa encarar isso como uma realidade diária pra você. Então, pra mim, eu marquei esse compromisso. Todo dia, tal hora, eu tenho que treinar, vou treinar. Isso aí. Como chegar no trabalho, como ter que ir pra casa, buscar criança, enfim. Tudo que for fazer, tem que inserir na sua rotina como algo comum. No dia a dia. Exato. E pra você, Jeter? É, assim, complementando o que a Raia falou, né, a gente fala da disciplina, né? A disciplina, ela tem que estar dentro da sua rotina. Porque no começo, a gente tá altamente na alta e querendo fazer e tudo mais. Mas depois chega a preguiça, chega aquela vontade de comer o negócio fora. Mas você tem que ter a disciplina. Você tem que manter isso. E é isso que a gente tá fazendo dentro do projeto. Eduardo, e pra você, Eduardo? É, disciplina, né? Todo projeto, começo é empolgação. Mas aí a gente também tem que ter o discernimento que todo o suporte que a Guanandir, esse projeto. Porque não só a Magras, mas tem o SESC. O SESC. Tem o Instituto de Cardiologia, a LabClin, as Guariroba, que tá apoiando o projeto. Então, assim, é tantos profissionais envolvidos que você não pode também deixar na mão. Você tem que também fazer a sua parte. E a nossa parte era focar, disciplina. Claro, isso requer muito, muita perseverança. Perseverança. Exatamente. E até em cima disso, Eduardo, quero perguntar, já começar com a Raia e voltar com a Raia, essa questão que ele falou da dificuldade. Teve algum momento, Raiane, que você pensou em desistir, né? Olha, é... Eu vou falar pra você que não é fácil. Teve um momento, assim, de eu falar, gente, eu quero saber, eu vou deixar pra lá. Apertar o botão lá, como o BBB lá. Hoje eu vou pedir pra sair, não aguentei. Mas é porque, assim, tem as dores físicas também. Você treina, não tá acostumado com a rotina de treino, seu corpo vai doer até se adaptar. Você vai passar por tudo isso. A dieta, você se programar com dieta, como você vai comer fora de casa, no serviço. Você preparar marmita, você fazer escolhas melhores num buffet, num restaurante. Tudo isso te demanda um esforço. E, assim, você tem que fazer esse compromisso com você mesmo. Porque a vontade de desistir, ela vem. Pessoas, às vezes, pra te desanimar. Ai, mas é só um doce. Ai, mas é só isso. Ai, faltava um dia de treino. Tem. Só que você tem um compromisso com você. Você tem que fazer por você mesmo. É aquela coisa que eu falo, o anjinho que fica no ombro direito, né? No direito. E o outro. Aí tem o capetinho que fica no ombro esquerdo. Come, come dois. Exatamente. Não vai mudar nada. Jeter, pra você, cara, teve algum momento que você pensou assim, ah, cara, vou desistir. Tá difícil pra mim. Sinceramente, não. Não tive esse pensamento, realmente. Mas a dificuldade foi a questão da dieta. A dieta, tipo assim, muitas pessoas acham que o que vai fazer a diferença é você ficar muito tempo ali na academia, treinando e correndo. Mas, tipo assim, a alimentação, ela é 70%, 80%. Então, ela é fundamental. Então, não adianta nada você fazer todo esse esforço se você não fizer na alimentação. E foi onde eu tive maior dificuldade. Ali, a gente sentou com a nutricionista e falou assim, ó, vamos ver o que a gente consegue adaptar aqui, eu não consigo comer isso, eu não consigo fazer isso. E foi aí que a gente reformulou a dieta. Pessoal, é importante falar sobre isso, porque muitas vezes a reformulação da dieta, não é que você tem que comer, obviamente que em alguns casos tem que comer bem menos, dependendo do foco e da necessidade do objetivo. Mas, em grande parte, você vai comer bem. Só vai comer certo. Vai eliminar algumas gorduras que você come em excesso. Doce demais e vai comer coisas que são mais saudáveis. E no tempo certo, a cada três horas, duas horas e meia, tá se alimentando pelo menos um pouco, pra não deixar o organismo sentir falta daquele alimento. Teve algum momento, Eduardo, que você pensou, vou desistir desse negócio, não é pra mim? Vou voltar a comer meu bolo? Teve, não? Teve, teve, claro. Os amigos, né? Festa, momentos de churrasco, saídas noturnas. Então, mas isso tira um pouco a sua rotina de social, né? Sim. Que aí que entra a parte da disciplina, essa coisa, esse respeito do projeto em si. Não, tá no projeto, vamos focar. Vamos focar. É, exatamente. E tempo também, porque gera muito tempo nosso, mas todo suporte que a gente teve aí foi se adaptando na nossa rotina. Porque nós tínhamos a vida pessoal e também trabalho, né? Sem dúvida. Então, foi um conjunto de fatores, mas não desisti e eu tô gostando. É justamente o que nós queríamos mostrar pra você, telespectador, que é possível você fazer a sua dieta dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida. É fácil quando a gente vê atores e atrizes, personalidades que levam a vida praticamente só focados na atividade física, porque vivendo o corpo. Agora, vai trabalhar o dia todo, vai cuidar de família, de filho e fazer dieta e não é fácil, a gente sabe disso, mas é necessário, é possível, desde que você comece a modificar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Legal demais, ó. Mas é nítido a mudança em todos vocês. Não só na mudança física. E na minha, na meu modo de pensar, o que menos importa é o sorriso e os olhos brilhando de cada um de vocês. Como foi com a Josiane, teve aqui conosco. A Iurone, com o João também, né? Isso já vale o projeto. Já, já a gente volta a falar mais. A gente quer saber de vocês agora, gente. Porque o que acontece, nós temos os grandes parceiros, que é o Sesc, Camilo Boni, a Magras, você lembrou também, da Agas Guariroba, do ICC, da LabClean, um laboratório que tem 50 anos de tradição do Mato Grosso do Sul, atendendo as pessoas. Qual foi a sua experiência com a galera do Sesc? Porque é incrível, ó. Porque eu falo que o Sesc, Camilo Boni, ali parece o Real Madrid, né? Da estrutura que tem lá, pra você praticar atividade física, tem crossfit. O que mais te agradou lá no Sesc? A Iane? É demais. Assim, eu me surpreendi, porque eu não sabia que o complexo Sesc, ele era tão completo assim, lá tem a academia, tem outras atividades, né? Que não são a musculação, as atividades por fora, natação, crossfit, pilates, eles têm uns estúdios, a piscina é aquecida, é coberta. Eu me encantei e comecei a fazer crossfit lá também, então apartado da musculação, eu faço crossfit, levei pessoas pra fazerem, porque também se apaixonaram pela estrutura. Você, a organização, a limpeza do ambiente, os profissionais e assim, muito legal também que você pode treinar e tem um restaurante deles que funciona lá na hora do almoço. Então se você passa, você já tá ali e você pode comer comida balanceada, com nutricionista, um preço super em conta, bacana pra quem é parceiro e até pro público geral também, tá bem abaixo do valor que você costuma pagar por aí. E assim, a comida é muito boa realmente, sabe? E tem várias opções, tanto pra quem gosta de uma comida um pouco mais pesadinha, ou pra quem tá de dieta também vai conseguir comer lá muito bem. Com arroz integral, assaladinho, legume. Tem arroz... É bom demais. Eduardo, pra você, lá no SESC Camilo Bono, o que mais você gostou? Qual aula você gostou mais de fazer lá? A estrutura lá realmente é diferente, né? Muito diferente. Mas aí não é só os aparelhos, mas assim, o atendimento dos professores que dão suporte lá. Você chega lá, às vezes, sem saber nada e eles ficam, te acompanham o tempo todo. Faz um planejamento, né? Dos exercícios. E sempre tá ali dando suporte. Você pode ir em qualquer horário que vai ter três, quatro profissionais no horário que você for. Então, mesmo que a academia estando cheia, vai ter um professor sempre que tá ali por perto te auxiliando. E a estrutura, você pode chegar lá depois do trabalho ou sair de lá pra ir pro trabalho. Você vai tomar um banho lá, você vai trocar de roupa lá com o vestiário, você vai ter todo... Vai ter o restaurante se você quer almoçar. Então, realmente, é diferente lá. É legal, né? É diferente lá. E aí, Jeter, pra você, cara, qual foi a modalidade que você se encontrou lá no SESC? Além da musculação. Ah, eu gosto ali da parte da musculação, né? Mas eu gostei muito do jump em si, né? Que, tipo assim, você vê que quando uma pessoa, às vezes, ele não gosta um pouco da parte de musculação, ele tem várias outras opções pra tá trabalhando, né? Ele tem o jump, ele tem a piscina, ele tem o bike indoor. Então, tipo assim, ele tem, tipo assim, várias opções. Várias opções. Então, não tem como a pessoa falar assim, ó, eu quero fazer um negócio, mas não gosto disso. Lá ele te dá várias opções pra você se enquadrar no que você quer. E o legal de tudo, né, gente? Além de você tá praticando atividade física, num ambiente extremamente agradável, no centro de Campo Grande, com a facilidade do estacionamento anexo ali, do outro lado da Fosso Pena. Sim. Tem um estacionamento que tem um convênio ali com o SESC, tem um restaurante que é do lado e você tá fazendo novas amizades. A importância da prática da atividade física, você escolher uma modalidade que você gosta, de você sair de casa. Porque se você ficar em casa só comendo, você entra em depressão e a depressão é a porta de entrada pra outros problemas. Então, a atividade física, ela tem esse lado maravilhoso que é trazer você de volta pra vida. Agora, quero saber, Rai, magras. O que você mais gostou da magras lá? Fala pra gente. Olha, a magras... Tudo? Tudo. Exatamente. Tudo também. As meninas, elas tratam vocês como amigas, assim, sabe? Você chega lá, é acolhida. Elas são queridas. E assim, ela vê você sofrendo na cápsula, que é você correr ou você caminhar, mas você tá suando, se derretendo, elas tão ali te dando força. Não, você consegue. Vai. Também os outros procedimentos, né? Eu faço um ultrassom com radiofrequência pra redução de medidas. Também é muito bom. A Nutri Carol, uma querida, ela também pergunta tudo o que tá acontecendo na sua rotina pra ser da melhor forma, pra ser leve. E uma coisa muito interessante lá na magras também é que eles têm um empório completo, assim. Então, assim, ela falou, Raiane, você pode comprar o Whey aqui, você pode comprar, tem garrafinhas, tem outros itens pra você usar na sua vida física. Exatamente, barrinha proteica, tem biscoito. Muito bacana. E a magras ainda conta com o aplicativo que ela tem um monte de dieta, assim, um monte de receitas que você pode fazer que tá na sua dieta. Então, doce, pra quem gosta, tem lá e super fácil, prático e rápido. Jeter, você, cara, eu vejo direto vocês postando do Sesc, postando lá também nas redes sociais, lá na magras. O que você mais gostou lá da magras? A cátula do emagrecimento? A magras a gente já se sente em casa lá, né? Rapaz, eu gostei muito do atendimento, da forma que eles nos atendem, né? A Carol, a Karen, que mexe mais na parte do hidrolipo, tudo bem que ela faz a gente sofrer um pouquinho naquela agulha, né? Mas tudo bem. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém falou que seria fácil, mas vem dando resultado. Tanto é que eu fazia em vários pontos, assim, do abdômen e já diminuiu 50%. Então, não precisa fazer mais em tantos lugares, entendeu? Então, o atendimento desde a recepcionista, a mulher lá do café, então, tipo assim, o atendimento em si faz toda a diferença nesse processo. Maravilha e você, Eduardo? O atendimento primeiro, né? Das meninas lá, que é atendimento humanizado. Tudo, né? É, porque trata você pelo nome, trata você com carinho, respeita os seus limites, suas dificuldades. Mas vocês viraram um popstar, todos já conhecem vocês pelos nomes, já. E a cápsula é muito bacana. Demais, né? A cápsula. É praticamente uma cápsula do tempo, né? Você fica 30 minutos ali, você... É tipo isso. É verdade? Você fica 30 minutos ali, você dobra ao mesmo tempo que você ficaria numa esteira convencional. Então, você vê como que acelera a questão de queima de calorias. E a magras resulte, né? Você fica uma hora e meia lá, fazendo o procedimento diretamente na gordura localizada. No meu caso, é abdominal. Então, é bem localizado e você fica ali, você fica tranquilo, você fica à vontade. As meninas deixam você super à vontade. Então, é um conjunto de fatores. E fora o ambiente, muito agradável. Muito agradável. Gente, essa junção da prática da atividade física, a magras, ela entra pra potencializar a perda de peso. Então, é um casamento muito bacana no Projeto Verão. Quero saber de vocês agora. Essa transformação na vida de vocês, como eu falo, é nítido, fisicamente, é óbvio. E óbvio, no rosto de cada um a gente percebe a alegria de vocês. Tem incentivado pessoas ao seu redor? Parentes, pai, mãe, esposo, namorado, namorada? Fala pra gente. Rai. Eu levei a minha família pro Sesc. Hoje, minha mãe, minha tia, da faixa etária de 50, 60 anos, estão fazendo crossfit no Sesc. Foram super acolhidas. Eles atenderam super bem a peculiaridade, né? De problema de joelho, de idade. Levei namorado pra treinar musculação também lá. Sogra, amigos. Assim, porque realmente todo mundo se apaixona pela estrutura. Vocês têm que ir lá, pelo menos, ver. Se vocês verem, vocês vão ver que a estrutura é sensacional. Os aparelhos, os professores, o atendimento. Tem ar-condicionado no banheiro, os ambientes estão todos climatizados. Então, assim, é muito agradável. Dá pra ficar um tempo lá. Maravilha. Jeter, pra você. As pessoas que estão à sua volta. Amigos também. Sim. Já começaram a... Pô, eu preciso também dar uma mudada. O Jeter tá chamando mais atenção na balada do que eu, né? Tipo assim, os amigos, né? Tudo começou no futebol já, né? Todo mundo... Pô, Jeter, tá lá no projeto e tal. Se eu usava uma camiseta, tava mais colado. Eu sou casado. Casado. Eu sou casado. Ah, perdão, casado, verdade. É, nós temos 10 anos aí entre namoro, conhecimento e casamento, né? E até mesmo lá em casa, aí a minha esposa já fala assim, né? Ó, seu arroz tá ali, né? Que eu faço um arroz separado, né? Minha mulher também faz. A pô, já tá tudo pronto aqui e o seu arroz tá ali, né? Então, mandar um beijo pro meu esposo, Vanessa. Te amo. Que legal. E assim, uma madrinha minha de casamento, ela veio me perguntar sobre academias. Eu indiquei o Sesc, tanto é que ela tá malhando lá. Amigos meus, até mesmo do futebol, fã do Jeter. É, você não consegue montar uma dieta pra eu falar, rapaz, eu não sou nutricionista, não. Mas o que eu posso te adiantar é frutas, verduras e tal. E a gente dá aquele detalhe. É que cada pessoa tem o seu biotipo corporal, tem a sua necessidade. Não existe, gente, ó, esse negócio daquela receita que você pega pelo Google, que você pega pelo teu amigo. Não. Obviamente que ele falou certo. Coma mais verduras, coma menos carboidrato, menos doce, beba mais líquido. Mas o teu foco, a tua receita, quem vai te passar um profissional específico pra você. E, Eduardo, as pessoas à sua volta. Os amigos, né? Os amigos. Começaram a me vir. Você é casado, tá solteiro? Não, sou solteiro. Tá solteiro. Tá na pista. Então já começa a chamar a atenção das meninas da balada. Não, não é bem assim, não. Com calma, né? Tá escondendo o ouro, hein, Júlio? Tá escondendo o ouro. E os amigos ao redor, eles sempre brincam, falam essa mudança, né? Emagrecimento, a perda de medidas. Tá sofrendo por amor? As pessoas pensam isso. Tá sofrendo por amor? Não. Às vezes você associa... Estou investindo pra ter o amor. Ah, é isso aí. Né? É isso aí. Mas aí influencia mesmo. Assim, quando vê a mudança... E foi pouco tempo, dois meses, mas tá tendo a mudança. Cara, demais. Até por conta desse suporte que nós estamos tendo. Demais. Então acaba sendo muito diretamente, como você falou. É bem direcionado a você. Então você acaba tendo esse resultado e você se dedicando, né? E é natural. Até mesmo nas partidas de futebol, nas partidas, nas modalidades esportivas, você começa muito bem. Mas chega no momento da partida que o cansaço chega, o psicológico, você dá uma relaxada, mas na reta final, a equipe volta a acelerar novamente. Então acredito que nessa reta final, a galera, vocês também vão voltar a focar até mais um pouco do que eu já vinha focando. Olhando pra essa câmera aqui, Grande Rai, manda um recado pra galera, incentivando as pessoas a transformarem as suas vidas. Você é agora a nossa modelo. Pessoal, nós estamos aqui no Projeto Verão, mas é um projeto vida. A gente tá tendo um direcionamento, um norte, de uma coisa que tá acontecendo nesses meses, mas que a gente vai levar pra sempre. E o que eu posso dizer pra vocês, por experiência própria, é que vale muito a pena. Investir em você, na sua saúde, vale muito a pena. Tava conversando com a doutora Amanda, do Instituto de Cardiologia aqui de Campo Grande, e ela falou que não adianta você tentar tratar na doença. Trata na saúde, que vai doer menos. Vai doer menos, vai ser mais barato do que você depois ter que tratar uma doença. Prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. Jeter, naquela câmera lá, sua vez, manda um recado pra galera, incentivando as pessoas a transformarem as suas vidas. Você, garoto, vamos lá. Pessoal, invista realmente na sua qualidade de vida, porque isso aqui não é apenas uma corrida, não é somente você comer bem. Isso aqui é pra você levar para a sua vida, pra você ter até mesmo uma velhice muito mais saudável. Então, invista, coma bem. Se compare com você mesmo há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não se compare com o artista da TV, com o maromba lá do Instagram. Então, tipo assim, se compare com você. Você é a sua própria referência. É isso aí. Grande, mandou bem demais. Essa é a grande referência mesmo. Você, no tempo mais jovem, né? A gente vai envelhecendo e vai engordando. Vai errando as alimentações, praticando menos atividade física. É importante a gente voltar a ser inteligente de novo, né? Agora você, Eduardo, recado pra galera que tá te acompanhando lá, incentivando pessoas a transformarem as suas vidas. Comece aos poucos. Fazendo uma caminhada durante o dia, uma alimentação básica, que é uma salada, uma carne. Tente ter um bom sono, uma qualidade de vida, que é um conjunto. E procure um profissional. Se você quer ter uma ajuda mais eficaz, com sua força e vontade, procure os profissionais certos, que você vai ver que o resultado vai dar bom. Maravilha, gente. Recebendo vocês aqui. Valeu, Edu. Para o assunto. Rai, Rai. Valeu. Agora fala pra nós. Ô, Jeter, que time você torce? Sou palmeirense. Ganha muito. E aqui no Mato do Sul? Aqui eu sou o creque lá da Costa Rica. É o creque, é? Você falou da outra vez que eu tô chamando da Costa Rica. Rai, você? Eu sou Corinthians. Corinthians. E aqui eu não tenho muita... Aqui nós temos... Ó, aqui nós temos quatro grandes equipes. Cinco, na verdade. O ABC, nós temos o Operário, nós temos também o Comercial, o Náutico e a Portuguesa. Você me colocou no time do Comercial na outra vez, então eu vou ficar nele. Comercialina, beleza. Du, você? Ah, eu sou corinthiano, né? Corinthians? Corinthiano e sou comercialino mesmo. Olha aí. No estádio. Felizmente, segunda divisão. Esse ano não tá muito bom, mas... Vai voltar ano que vem. Vai, vai ser campeão. Vamos voltar. Gente, obrigado pela vida de vocês aqui. Parabéns por tudo que vocês têm se dedicado e incentivado pessoas que estão em casa. Nós aqui também. A gente agradece a dedicação de vocês, tá bom? Júnior, posso mandar só um recadinho? Deve. Vou mandar um grande beijo pra minha mãe. Tá lá em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Hoje é aniversário da tia Kátia Roncate. Um grande beijo aí pra minha esposa e pros meus familiares no geral. Um abraço. Kátia Roncate, né? Kátia Roncate. Que sempre acompanha o programa também. Ela é sua fã. Beijo, Kátia. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência conosco aqui, tá? Parabéns pelo sobrinho. Ó, Dudu. Valeu, irmão. Bora treinar com a gente, hein? Bora. Ó, essa semana, semana que vem, vamos estar juntos lá. Então tá. Lá no Sesc. Vamos fazer umas modalidades juntos também lá na Madras. Beleza. Combinado? Combinado. Aí, gente, sabe a galera que arrebenta a boca do balão, né? Muito bacana. Hoje nós encerramos esse ciclo de entrevistas com os nossos modelos do Projeto Verão. E é muito nítido você acompanhar a mudança no sorriso de cada um, logicamente no físico também, mas mais do que isso, as pessoas estão felizes dentro desse projeto que tá transformando suas próprias vidas e, claro, incentivando pessoas a também entrarem nessa linha de mudar o hábito de vida e praticar mais atividade física.